O texto final do projeto conhecido como pacote de crime sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na terça, 24, institui a figura do juiz das garantias, um magistrado que fica responsável por velar pelos direitos do cidadão durante o processo criminal e que não será o mesmo juiz a dar a sentença. O fato de o presidente aprovar o projeto enviado pelo Congresso sem vetar a inclusão do juiz de garantias gerou críticas por parte de Moro, que havia pedido ao presidente para que fizesse um veto a esse trecho do texto. O Ministério da Justiça e Segurança Pública se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, principalmente, porque não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz, 40% do total, e também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas, disse Moro em nota divulgada na quarta-feira, 25. Na elaboração de leis quem dá a última palavra sempre é o Congresso, derrubando possíveis vetos. Não posso sempre dizer não ao Parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento, escreveu o presidente. Só avançamos também porque recuamos em alguns pontos. A figura do juiz das garantias não foi inventada agora, é um cargo que já estava em discussão no novo Código de Processo Penal, CPP, proposto pelo Senado em 2009. A proposta, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, veio para atualizar o CPP vigente hoje no país, que é de 1941. Antes do projeto do novo CPP ser aprovado, no entanto, a figura do juiz das garantias foi incluída no pacote de crime pelo deputado Marcelo Freixo, PSOL, que fez parte do grupo de trabalho que analisou as medidas propostas por Moro na Câmara dos Deputados. Freixo disse que o juiz das garantias é um avanço civilizatório e um aprimoramento da justiça, por fortalecer a imparcialidade e proteger os direitos dos cidadãos contra abusos, como os praticados pelo ex-juiz Moro. Freixo é um dos críticos da atuação de Moro, então juiz de primeiro grau, na Operação Lava Jato? O deputado soma sua voz às críticas de alguns setores de que algumas atitudes de Moro como o vazamento de conversas gravadas pela Polícia Federal e não relacionadas aos crimes investigados foram abusos. Atualmente, o Código de Processo Penal determina que o mesmo juiz que dá a sentença em um processo acompanha a fase de investigação e produção de provas. Com a mudança estabelecida pela nova redação da Leite Crime, a nova figura do juiz das garantias vai ficar responsável por decisões tomadas durante a investigação. Ele vai, por exemplo, o juiz das garantias vai cuidar do processo até o momento em que a denúncia é formalmente apresentada à justiça pelo Ministério Público. A partir daí, um outro juiz será responsável pelo caso, ouvindo testemunhas e julgando os acusados, explica o professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rogério Cury, especialista em processo penal. Quem defende é a medida afirma que a ideia é que não haja confusão entre as funções de acusar e de julgar e que ela seja uma forma de garantir que os direitos dos cidadãos investigados não sofram abusos. De acordo com artigos publicados pelo criminalista Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, existem fundamentalmente dois tipos de sistema penal, o acusatório e o inquisitório. No processo inquisitório, o juiz é responsável por levar provas ao processo. No processo acusatório, isso é responsabilidade das partes. Segundo Coutinho, a Constituição de 1988 determina que o juiz não é produtor de provas e não pode haver confusão entre as funções de acusar e julgar. Portanto, escreve, existe a necessidade de atualizar a forma como o processo penal é conduzido no Brasil, já que o Código de 1941 não se adequa à Constituição. É uma lei que tenta adaptar o processo ao sistema acusatório, para que você dê maior segurança para o cidadão e para que haja menos questionamentos em relação a possíveis desrespeitos de direitos, afirma Rogério Cury, que também foi representante da OAB-SP, Ordem dos Advogados do Brasil, nas discussões sobre o pacote de crime no Congresso. Cnipel concorda com essa visão. O juiz das garantias prestigia a Constituição Federal, diz ele. No entanto ele faz uma ressalva, dizendo que a implantação pode não ser tão simples. Tenho dúvidas em relação às condições de implantação. Pode haver uma dificuldade em termos de criação de estrutura para isso. A questão prática é a principal dificuldade e é apontada por críticos da ideia de criação de uma nova figura da magistratura. Muitos afirmam que ela vai gerar mais custos à justiça. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, por exemplo, divulgou uma nota dizendo que vê a medida com preocupação em virtude dos custos relacionados à sua implementação e operacionalização. Para Moro, os problemas têm a ver com questões estruturais. Ele disse que a ideia é bonita, mas que um dos problemas é que 40% das comarcas do país têm apenas um juiz. Como é que vai funcionar? Questionou, dizendo que a instalação é inviável na prática. Moro também disse que isso é muito bom na Europa, mas não cabe na estrutura do nosso judiciário. Para Rogério Cury, mesmo que haja necessidade de adaptações, é uma mudança extremamente positiva. É uma figura que vem sendo aplicada em diversos outros países com muito sucesso. Ele diz também que a figura do juiz das garantias não vai engessar o processo, como dizem alguns críticos, já que as leis que serão aplicadas são as mesmas. Estamos vendo os tribunais superiores anulando grandes operações porque havia ilegalidade na interceptação telefônica, por exemplo. Hoje, quando você questiona a obtenção de uma prova, tem que fazer isso diante do próprio juiz que a autorizou, o que acaba levando a questão às instâncias superiores. Como juiz das garantias, o próprio juiz de primeiro grau que dá a sentença pode corrigir algum excesso que porventura tenha sido autorizado por um colega, você adianta instâncias. No entanto, os 25 vetos feitos pelo presidente ainda podem ser derrubados pelo Congresso. Os deputados e senadores têm 30 dias a partir da publicação da sanção presidencial para deliberar sobre os vetos em sessão conjunta. Se isso não acontecer nesse prazo, o assunto entra automaticamente na pauta do Congresso e passa a ser prioridade de votação sobre outras pautas até que os congressistas votem sobre ele. Independentemente dos vetos, a passagem do processo por um juiz das garantias deve começar a partir da entrada em vigor da lei, em 23 de janeiro, já que o pacote não estabelece um período de transição para a Justiça se adaptar ao novo procedimento, como contratação de juízes por exemplo. Lei processual quando entra em vigor e tem que ser aplicada imediatamente. Se não foi aplicada pode haver questionamento na legalidade dos processos, explica Curi. Para efetivar isso, seria importante que os processos todos fossem eletrônicos, afirma Cnipel. Assim juízes poderiam ter acesso aos processos remotamente e haveria uma necessidade menor de criação de mais cargos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 83% do processos iniciados em 2018, data dos últimos dados disponíveis, na Justiça Estadual foram feitos eletronicamente, com um índice de 82% na Justiça Federal. Algumas entidades, como a AMB, já estão prometendo ir ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra a medida com o argumento de que uma mudança do tipo deveria ser feita pelo Poder Judiciário, não pelo Poder Legislativo. Portanto é provável que o STF ainda venha a discutir a questão no próximo ano. Então, vamos lá.